Essas cortininhas aí, é tudo automático, é só ligar ali, ela funciona, olha lá o painelzão da bicha, o câmbio ali em cima, automático, e o carro é lindo, não tem essas capas de banco, as capas nós vamos tirar, o banco vai ficar daquela cor ali, a não ser que eu queira colocar depois uma outra capa de banco. Antes de entrar, a nave é a porta dos dois lados, da hora, vai com essa placa aí mesmo, a porta também abre para esse lado aqui, o volante do lado aqui do Japão, do lado direito, é o imbigue do carro. Essa semana a menina já está andando com o bichinho, muito bonito, olha a potência do rapaz.